Olá pessoal, sou o professor Marcio da Oficina de Recreação Esportiva e na aula de hoje vamos trabalhar alguns exercícios de coordenação e locomoção, tá bom pessoal? Desculpe a falha, espero que tenham, que se esforcem e vamos, parece que é uma coisa simples, mas para criança é muito importante que ela desenvolva vários sentidos, tá bom? Vamos precisar de duas bolinhas, pode ser bolinha de papel, quem não tiver bolinha de borracha, vamos começar com apenas uma, eu jogo a bolinha e pego, jogo e pego, vai aumentando a altura, pode jogar altão e pegar sem deixar cair, altão e pegar sem deixar cair, beleza, facinho né? Só que agora nesse intervalo que a bola tá subindo e descendo, eu tenho que bater uma palma, tenho que bater uma palminha, ó, eu bato uma palminha, pego a bola, bato uma palminha, pego a bola, ó, ah, é fácil, beleza, faz com duas palmas, ó, vamos para a parte principal da nossa aula, vamos pegar duas bolas, segurar nas nossas mãos, ó, e trocar, ó, troca, 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 facinho né pessoal? Vamos colocar a bolinha no chão, só, vamos conduzir as duas bolas até lá no fim, ó, agachadinho, importante aqui pessoal, a gente tem que ter atenção nas duas, porque se eu focar em uma só, a outra foge e não consigo pegar mais, saiu do meu alcance, então vai devagarinho, ó, levando as duas, vira e volta tranquilo. E aí, facinho né, quero ver todo mundo fazendo, não tem desculpa aí, tá, beleza, levei com as duas mãos, agora, ó, vou caminhar jogando as duas para cima, ó, jogando as duas para cima, Virei, voltei, vai devagarinho, tenta tirar pelo menos um pouquinho da mão, ó, ó, sem deixar cair. Facinho, agora lembra daquele esquema que a gente trocou a bola assim, ó, passando uma para cada lado? Agora nós vamos fazer o mesmo esquema, ó, caminhando. Caminhando, ó. Espero que tenham gostado, façam, ó, vamos voltar para aquele desafio da palma, eu quero ver quantas palmas você consegue fazer, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7, quero ver quem consegue fazer pelo menos 6, tá lançado aí o desafio. Fez essa parte, pega as duas bolinhas, vai passar por trás, ó, eu venho uma na minha mão, vou outra, ó, ó, e vou trocando. Então quer dizer, a amarela encosta na laranja, minha mão vai e pega a laranja, a laranja vai, encosta na amarela, minha mão vai e pega a amarela. E vou fazer para o outro lado, ó, laranja, a amarela, minha mão vai e pega a amarela, minha mão vai e pega a laranja, minha mão vai e pega a amarela, e assim por diante. E agora, a última parte do nosso desafio, que eu vou lançar aqui, eu quero ver quem vai conseguir postar fazendo, ó, embaixo e cima e pega, embaixo e cima e pega, embaixo e cima e pega, antes dela cair no chão. Beleza, pessoal? Aulinha fácil, gostosa da gente estar fazendo em casa, espero que tenham gostado, curtam a aula com alegria, se cuidem e vão brincando, da forma, se você achar melhor, ah, professor, eu achei um jeito melhor, joguei a bola, girei e peguei, legal, tá valendo, joguei, mão no chão, peguei, valendo, coloquei a bola, prendi nos meus dois pés, me concentrei, ó, soltei, peguei, passinho, né? Então, tem uma variedade, é só usar a imaginação e curtir. Vamos fazer alguns exercícios aqui de volta, calma, ó, eu abro minhas pernas, fico retinho, ajunto minhas mãos, puxo pelo nariz para subir, ó, e solto pela boca para descer, nariz, boca, nariz, boca, pega o mão com mão lá atrás, joga, tá aí, pessoal, exercício fácil para a gente estar brincando, fiquem bem, lavem as mãos, obedeçam os pais, se cuidem, para logo, logo isso tudo acabar e a gente se encontrar no nosso projeto. Até mais!